E se eu quiser saber de que material plástico é feita uma peça? Será que é possível? Para descobrir a resposta, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Kuziol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros e no vídeo de hoje uma aula prática sobre identificação de materiais pelo método da queima. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, alguns recados muito importantes. No dia 6 de maio de 2023, agora, o próximo mês, a gente vai ter um curso presencial comigo, um sábado das 8 às 5 da tarde sobre nylons. As vagas são limitadíssimas, já estão acabando e você tem que garantir a sua agora clicando no link que está aqui embaixo desse vídeo para poder garantir a sua vaga e passar um dia inteiro aprendendo tudo sobre nylons, os tipos, propriedades, aplicações, processamento. Vai ser muito legal. Então, aproveita e garante a sua vaga aí. Tá bom? Outros recados muito importantes. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito ou não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo e acionando o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado aqui no canal. E deixa a sua curtida e o seu comentário para que esse vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E faz a sua parte. Compartilha nos seus grupos de discussão técnica, nos seus redes sociais para todo mundo que se interesse pelo tema de plásticos ter acesso a essa informação técnica de qualidade. Aproveita e me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe. O link está na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Legal? Bom, vamos entrar no tema de identificação de materiais. Essa vai ser uma aula prática sobre identificação utilizando o método da queima. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito de identificação de materiais plásticos. Vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir esse vídeo, onde eu falo dos motivos pelos quais a gente quer identificar o material plástico, quais são as técnicas disponíveis, técnicas laboratoriais bem precisas, técnicas mais simples, mais diretas de observação. Mas, entre elas, existe a técnica de queima de materiais. E o PDF desse vídeo que eu deixei disponível para você vai ser replicado aqui nesse vídeo. Você vai poder baixar e a gente vai usar ele nessa aula prática. Então, clica no link também que está disponível na descrição desse vídeo para poder baixar o PDF e acompanhar a aula prática. O teste de queima de identificação de materiais é um teste bem interessante, rápido, simples e que pode ser feito no pé da máquina, quando você precisa de uma identificação rápida para tirar a dúvida de que material que é utilizado na fabricação de uma determinada peça. Apesar de ser bastante simples, de ser bastante prático e dar um resultado relativamente rápido, você precisa de alguns cuidados para realizar o teste de queima. O primeiro deles é estar em um ambiente como esse que eu estou aqui, um ambiente aberto, arejado, janelas abertas, que permita que qualquer vapor, qualquer gás de queima que você vai realizar nos materiais seja rapidamente dissipado e não se acumule no ambiente. A gente sabe que quando a gente queima o material, qualquer que seja, em particular, materiais plásticos, podem ser gerados gases ali de degradação, que são irritantes e muitas vezes podem não ser tão amigáveis com a sua saúde. Então é interessante que a gente esteja num lugar aberto e arejado. Na mesma forma, um lugar livre de potenciais substâncias inflamáveis. Então longe de produtos químicos, produtos de limpeza, álcool, não tem carpete, não tem cortina. Até a roupa que a gente vai usar tem que ter um cuidado de não ser algo que possa ficar com penduricalhos e inflamar facilmente. Eu vou usar um protetor aqui para os meus olhos, um óculos de segurança também. É interessante para evitar qualquer tipo de fagulha que possa se desprender das peças. Jamais inalar os vapores de queima nos materiais. Eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer isso daqui. E eu procuro sempre usar um isqueiro para fazer o teste de queima no lugar de fósforos ou outras formas, porque é mais seguro, é mais fácil de controlar o tempo de aplicação, onde a gente vai aplicar a chama. E também não tem interferência de odores, como por exemplo o fósforo, que não é tão seguro, mas tem aquele cheiro característico que mascara muitas vezes o odor, que é uma das coisas que a gente vai analisar nos materiais. Muito bem, eu separei diferentes peças aqui de materiais, de diferentes materiais, para que a gente possa fazer uma identificação. Eu vou mostrar para você o passo a passo que a gente vai fazer. Depois eu vou dar um close também na característica de chama para você ver como é que é. Mas basicamente a gente vai identificar o material e vamos usar a tabelinha que está disponível para você fazer o download. Então eu vou colocar o meu equipamento de segurança. E eu vou começar identificando o material desse copinho aqui. A gente sabe por experiência que esse copinho, esse tipo de copinho pode ser feito de poliestireno de alto impacto. Na verdade tem até a marcação de reciclagem aqui embaixo, a gente já viu. Então o poliestireno de alto impacto, se a gente for na tabela, a gente vai ver que as características de chama desse material vão ser de um material pegar fogo facilmente. Então é uma das coisas que a gente analisa, né? Se o material inicia a ignição de forma mais fácil ou mais dificultosa. Ele vai ter uma chama amarelada. É uma característica que a gente analisa então, a cor da chama. Uma chama crepitante não é aquela chama estável, paradinha, ela fica crepitando, né? Uma outra coisa que a gente analisa. Gera um pouco de fumaça fuliginosa, fumaça preta, tá? Então essas são as coisas que a gente analisa. Vamos dar uma olhada? Eu vou então acionar o isqueiro. A gente coloca fogo no material. Veja, ele pega fogo rápido. Uma fumaça preta, fuliginosa, chama amarela. Só alguns segundos já são suficientes para a gente perceber esse comportamento do material, né? E um leve odor. Você percebe que eu deixei os vapores irem embora, né? Não inalei diretamente aquela fumaça que estava saindo. E agora eu pego só esse odor residual. No caso do polistireno, se você consultar a tabela, é um odor característico do monômero de estireno. Poxa, Ricardo, eu não conheço o odor do monômero de estireno, né? Então é interessante você correlacionar com algo que te lembra aí, que traz uma memória olfativa para você. No caso do polistireno, eu costumo relacionar com isopor queimado. Porque, na verdade, isopor é polistireno expandido. Aliás, eu tenho vídeos falando sobre polistireno e isopor aqui no meu canal. Também vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais desse material, tá? Agora, esse material aqui é polistireno de alto impacto. Então você percebe no odor também um leve fundo de borracha, que é o modificador de impacto. E com isso, com essas características, né? De característica da chama, facilidade de queima, a cor, a fuligem, a gente identifica esse material como polistireno de alto impacto. Como eu falei, vou deixar agora uma imagem um pouco mais detalhada de uma peça semelhante, essa daqui em chama, para você ver as características na prática aí, tá? Vou passar agora para um outro material commodity, né? Agora, um outro material bem interessante, que é o polistireno de baixa densidade, utilizado na fabricação de frascos, como esse daqui, tá? Então o que a gente percebe, né? É um material que também inicia a ignição com certa facilidade, um pouco mais dificultado do que no caso do polistireno, talvez pela espessura da peça, mas a gente percebe que ele funde facilmente, tem uma chama azulada, com o topo amarelinho, sem fumaça, uma chama bem estável, ó, a gente percebe isso daí. Ele tem a tendência de querer começar a gotejar, já deu a fumaça branquinha, a gente deixa ela ir embora, e aí o odor, para mim, assemelha a saco de lixo queimado, né? Que, na verdade, saco de lixo é polietileno de baixa densidade, então justifica aí esse odor para a gente, mas as características aqui nos ajudam a identificar o polietileno de baixa densidade, né? Essa chama azulzinha estável, com o topo levemente amarelado, quase sem fumaça, quando a gente apaga essa fumaça branquinha, e o odor aí de parafina, como normalmente é colocado nas tabelas, né? O cheiro de vela queimada, e para mim, a minha memória olfativa de saco de lixo queimado, tá? Normalmente, o polietileno de baixa densidade, comparado com o polietileno de alta densidade, se a gente deixar ele gotejar, a gente pode ver alguma diferença também. Esses materiais tipicamente gotejam, e o polietileno de alta densidade tende a ter um gotejamento espalhado, e o polietileno de baixa densidade tende a ter um gotejamento que forma uma bolha na superfície aonde ele cai, tá? Então, uma característica, vou deixar também uma imagem em close da chama, para você ver a característica de cor e estabilidade da chama desse material. A tampa desse frasquinho, por sua vez, é feita de polipropileno. Então, a gente agora vai analisar o polipropileno, que também é um material que tem a chama relativamente fácil, a gente aplica aqui alguns segundos, se a gente vai perceber. Aí, já entrou em ignição. Uma chama um pouquinho mais amarelada do que a chama do polietileno. Também base azul, mas com o topo um pouquinho mais amarelo, uma quantidade de amarelamento um pouquinho maior na chama. Material que também tem uma... Começa a querer gotejar, tá? Já deu tempo, a gente apaga aqui, a fumacinha vai indo embora, e a gente percebe um leve odor aqui também de parafina, mas um pouco mais irritante do que o polietileno. Uma característica interessante dele, se a gente pegar um outro material e entrar em contato com ele, ele forma uns fiapos. Depois, no close, você vai poder ver que a gente consegue, quando ele está no estado fundido aqui, formar esses fiapinhos típicos do polipropileno, e isso caracteriza, né? Você percebe, a gente analisou a característica da chama, cor, se ela é estável, fumaça, e também o comportamento do material, né? Ele funde superficialmente, ele carboniza, ou ele forma esses fiapos, então, essas são as coisas que a gente analisa, tá? Vamos dar uma olhada agora nesse material aqui, é um pedacinho de mangueira, tá? É um PVC, a gente sabe que isso aqui é um PVC, então, eu vou mostrar para você aqui como é que é o comportamento. O PVC é um material que é relativamente difícil de identificar prontamente, porque ele está disponível em vários compostos diferentes, em várias texturas e rigidez diferentes, no caso aqui a gente tem um PVC flexível, que vai inflamar de forma mais fácil, mas ele tem uma característica bem interessante, quando a gente aplica a chama nele, se eu remover a chama, ele apaga sozinho, ele é um material auto-extinguível, né? É uma característica dele, queima com uma chama amarelada, uma fumaça levemente foliginosa, e ele tem a base da chama dele, se você olhar, bem de levezinho, mas bem na base da chama, um tom meio esverdeado, isso dá para a gente a dica de que é um PVC, ele se carboniza na superfície também, vou deixar o close aí para você ter uma ideia, mas com essas dicas, uma chama amarela, carbonizando, com a base um pouquinho esverdeada, PVC, e nesse caso é importante a gente não inalar diretamente os gases, mais importante do que qualquer outro dos materiais, é importante não inalar, porque o PVC libera gás clorídrico, isso vai irritar bastante as suas mucosas do nariz, da garganta, então é importante no caso de a gente suspeitar, e com a chama aqui, já vê que tem aquela basezinha amarela, PVC, não vamos inalar os odores desse material, tá? Então, percebe a ordem também, né? Primeiro a gente analisa a facilidade de queima do material, depois analisa as características da chama, e se eu identificar alguma coisa ali, eu nem vou partir para inalar e avaliar o odor do material, porque no caso do PVC não é algo interessante de se fazer, tá? Depois a gente tem o PET, né? Eu já tirei um pedaço dessa garrafa PET aqui, então, tá aqui para a gente analisar, e o PET tem uma característica interessante, quando a gente, principalmente quando ele está na forma amorfa, assim, né? Quando a gente aplica a chama nele, ele tem uma tendência de começar a cristalizar e ficar mais branquinho, então, ele queima, assim, relativamente fácil, ele retrai, principalmente na forma de garrafa aqui, devido à bioorientação, né? Então, ele retrai e ele queima com uma chama amarelada, olha, uma chama bem amarelada, fuliginosa, ele carboniza bem, chama crepitante, carboniza bem, forma como se fosse uma espuma carbonizada na superfície da peça, com uma tendência de escorrimento também, tá? E, no caso do PET, ele tem um odor bem característico, difícil de caracterizar ele, de explicar como é que é, mas, depois de muitos anos de experiência, a gente acaba relacionando, e eu, particularmente, relaciono o odor do PET com garrafa PET, obviamente, desse material, com garrafa queimada, né? Garrafa que pega fogo. Então, é um odor bem característico, e a minha memória olfativa é de garrafa pegando fogo, tá? Vou deixar o close aí, de como foi essa pecinha queimando para você também, tá? Bom... Agora, eu quero entrar em dois materiais de engenharia. Eu tenho aqui duas peças, deixa eu separar essas que a gente já fez, eu tenho duas peças de engenharia aqui, um nylon, lembra do curso de nylon, o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, um nylon, seis, sem fibras e um poliacetal. Dois materiais de engenharia bem interessantes de se fazer também. O nylon, primeiro, vamos lá, a gente aplica a chama, ele tem uma característica de... ser difícil de pegar... de iniciar a ignição, ele não é auto-extinguível nesse material que a gente... nessa versão que a gente tem aqui, mas é um pouco difícil de iniciar a ignição. A gente começa a perceber aqui, ó, uma fumacinha também, não muito foliginosa, o material borbulha, então, ó, um leve gotejamento também. Então, material borbulhante, uma chama levemente amarelada, e agora que ele apagou, um odor típico dos nylons, que é de cabelo queimado. Isso é um típico... uma típica característica dos nylons, quando em combustão. E ele forma aqui, ó, uma borbulha bem intensa e mudança de coloração na região da queima. Então, uma característica bem interessante das peças de nylon. O mais característico mesmo, que identifica o nylon aqui nesse caso, é o odor de cabelo queimado, tá? Bom, e finalmente, eu tenho essa pecinha de poliacetal, tá? E o poliacetal é outro material que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Sempre que você pegar uma peça técnica de engenharia, pesada, com essa característica bem branquinho aqui, né? Você percebe que é um material bem branquinho e tem aí um aspecto bem de dureza superficial, suspeito de poliacetal. E o poliacetal é um material que também é bem difícil de entrar em ignição. A gente vai ter que aplicar a chama durante alguns segundos aqui. Mas, a principal característica de chama do poliacetal, além de ser difícil de entrar em ignição, é que ele queima com uma chama azulada e quase transparente. Olha aqui, ó. Praticamente transparente a chama dele. Isso indica que é um poliacetal. Chega. E, bom, indicando que é um poliacetal, né? Uma chama transparente, levemente azulada, não vamos analisar o odor também. Esses gases que são liberados pelo poliacetal são altamente irritantes para as mucosas do nariz, da garganta, dos olhos. Normalmente, agora que já cessou, a gente consegue sentir um odor bem irritante de formar o deído, né? Mas, se você inalar aquele vapor diretamente, vai irritar seu nariz, sua garganta, seus olhos, vai lacrimejar intensamente, vai engasgar. Então, não é legal inalar os gases de poliacetal. O ideal é você identificar pela característica da chama. Dificuldade e a chama bem transparente e azulada. Vou deixar o close para você poder identificar. Tá bom? Tchau. Então, você pode ver o procedimento, o mais importante aqui é o procedimento, a aplicação da chama, o que você tem que analisar, dificuldade de ignição, a característica de coloração da chama, fumaça, se é uma chama estável ou crepitante, se ele goteja, se ele borbulha, se o material carboniza. Então, você analisa todos esses dados e com isso, você consegue formular aí, com base na tabela que você tem baixado, o tipo de material mais provável de fabricação dessa peça. É óbvio que a gente não vai ter uma informação super precisa do tipo específico, mas pelo menos a família de material a gente consegue identificar. Isso já dá um bom norte para a gente. Óbvio, tomar todos os cuidados, como eu falei aqui, mas eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problema ele ajudou a desenrolar, que projeto ele ajudou a mandar para frente. Então, me deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem falando sobre como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que você gostaria de ver tratados aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.